Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44.